Música Dentro de alguns minutos a Gisele Bündchen vai chegar aqui nessa sala da São Paulo Fashion Week pra dar uma coletiva de imprensa. Ela que tá sendo super aguardada, já que faz três anos que ela não vem desfilar em São Paulo. Ela desfila logo mais pela Colt e essa multidão de jornalistas tá aqui pra ouvir algumas palavras dela. Música Eu comecei a andar lá com 14, né? São Paulo foi, aliás, a gente que eu comecei. Então, eu tô muito feliz de poder voltar pra São Paulo, fazer muitas coleções. Eu acho que eu voltando pro Brasil também é um jeito de trazer também a atenção internacional de volta para sempre o São Paulo Fashion Week e mostrar não só desfilar a Colt, mas como todas as outras estivistas que estão dentro do evento. Música Gente, tô aqui nada mais nada menos que com Fernanda Mota. Top, top, top. Música Foram sete dias de evento, 49 desfiles. Muitas tops, muitos gatos, muita gente bonita na Bienal. Mas agora eu fico por aqui, mas só com o São Paulo Fashion Week, porque agora mesmo eu volto com mais novidades no Wig. Música 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 Música